Militão! 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 O cara tá sendo vaiado, ó, por 40 mil pessoas. Aí, esquerdista, cês acham isso? Aí, ó, 40 mil pessoas vaiando o cara porque ele colocou ele, não. Ninguém tá deixando ele continuar o show. Vá lá! Vai se fuder, idiota! O cara estragou o próprio show. Ó, ele vai tentar falar, vai todo mundo banhar, fica vendo. Vá lá, vá lá, todo mundo. O cara cagou no show. Todo mundo vaiando. Ele cagou no show, cara. Cagou no show. Cagou no show. Cagou, cagou. Eu sabia que isso ia acontecer, porque aqui em São Paulo, não é particular, mas em São Paulo, em geral, em geral, você tem a reputação de ver, em geral, em geral, em geral, em geral, em geral, em geral. É. Cagou no show. Cagou no show. A CIDADE NO BRASIL